Conseguiu o Nathan, a jogada individual, a primeira, ele passou pelo Wellington, faz o cruzamento. Vai dar pra aproveitar aqui, Caio? Deu, dominou, ficou bonito com a bola. Esse calcanhar que domina muito bem, de vez em quando. É, o calcanhar que... Pô! Eu sou muito fã, mané, do Klebb, mané. Deu, dominou, ficou bonito com a bola. Esse calcanhar que domina muito bem. Essa terceira, essa terceira eu vou poder mochar legal. Que domina muito bem, de vez em quando. Mas esse lance é absurdo.